Eu reagi ao vivo ao trailer do novo filme do Corvo, o remake do filme do Corvo, e conforme os senhores virão aí após a vinheta, eu não fiquei exatamente feliz. Olha o que esse canto chegou falando agora, Jai! Mano, 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 me tira do pau! O Corvo, o Corvácio Por que que essa galera tá toda de rosas? Não tem nada de mais, eu não tô reclamando, tá ligado? Eu não tô reclamando, não é isso. Mas é que é uma instituição, certo? O que que quer dizer? Qual uniforme que é rosa, mano? Aonde que todo mundo se vai? Eu não sei, é uma pergunta sincera, é uma pergunta sincera. Por que que estão todos de rosa? É uma clínica? O que que tá acontecendo? Ó lá, ó, é cara do Justin Bieber, velho. O Justin Bieber tá exatamente com essa, com essa estampa aí, chate. As trocas de etnia, cê sabe, chate, cê já sabe, né? Cê já sabe, cê conhece a Lacrate, cê já ouviu falar da Lacrate? É novidade pra você, chate? Cê já sabia, não sabia? Cê já sabia. Então, tem coisas que não precisa nem ficar comentando, porque, porra, tá tão óbvio, né? A caracterização dele já está uma merda. Por que que o resto vai ser bom? Se já não é fiel no protagonista, como é que você vai esperar fidelidade no restante? Já deu merda. É vamos daí pra frente, entendeu? Os dois fumando maconha na banheira. Eu não lembro, tem isso no filme antigo, faz muito tempo que eu assisti, cara. Mas os dois eram maconheiros, eu lembro que eles eram góticos e tal, e vida, né, rock'n'roll. Mas os dois eram maconheiros, eu não lembro se os dois eram maconheiros. Porra, é uns negócios que não tem nada a ver, né? Os caras meteram uma peruca de feminista no mundo. O cabelo dele ainda é raspado do lado, tá ligado? Tentar com aquela peruca de feminista mais padrão que tem, chat. Tirar um puta cabelo foda que ele tinha pra colocar essa peruquinha raspadinha do lado, não quer dizer nada, velho. Isso é Ozzy, né? Ainda bota uma trilha do Ozzy ainda, mas... Ó, olha essa peruquinha, velho. O Clever, ele era um puta, assim, um roqueirão gótico. Ele virou um Trapper aí qualquer, velho. Sabe? Isso é um visual de Trapper, né? Todo tatuadinho, a tatuagenzinha na sobrancelha. Tudo bem, é o visual da molecada aí, que a molecada deve estar achando legal hoje em dia. Mas não era esse o visual do personagem, né, porra? É zero consideração com a obra original, sacou? Ó, eu acho... Eu acho uma merda, com todo respeito, entendeu? Mas não parece estar mal feito. É só completamente descaracterizado, sacou? Não me desperta nenhum interesse. Só isso, cara. Olha lá, é violento pra caramba, tem bastante sangue. As cenas de ação parecem estar boas, né? Eu vou matar eles. Você vê que nem a pintura dele prestou, né? É só essas tatuzinhas aí o tempo todo. É um negócio puta que desagradável, cara. Eu tenho uma única de elas. Não, e eu sinto muita dó do material como um todo, porque... Porque o Bill Skarsgård é um puta ator. Esse cara é incrível. Ah, olha isso, cara. Você viu essa pintura? Tem nada a ver, cara. Tem nada a ver. É o Florida Joker, cara. É o... É o Coringa do Jared Leto. Ah, olha isso, mano. Isso aí é o corvo, cara. Se você visse um maluco fantasiado de corvo desse jeito na rua, você não reconheceria. Não dá pra reconhecer o personagem por esse frame. Ah, do que você tá fantasiado? De corvo. Você ia falar, caralho, faltou o cabelão e a maquiagem tá errada. No mínimo você ia falar isso aí, né? Porque esse boneco não é porra nenhuma. Isso aqui é o Dante do DMC, tá ligado? Não é nem do Devil May Cry original. É aquele Dante Emo, fudido. O jogo é incrível, mas o visual é uma merda. É o Dantezinho, um Dantezinho bosta. Vale muito a pena ver a obra original. Assim, é um filme velho, tá? É uma coisa que já passou, certo? Não é um negócio moderno, a linguagem é antiga. O filme original é de 94 ou eu tô falando merda, chat? Eu não sei se eu tô falando besteira, tá? Deixa eu puxar a capivara aqui do original. Eu acho que é de 94. O Corvo 94, é isso aí. Ah, isso aqui é uma belezinha, né, cara? O filme de 94, ele ainda tem toda a mitologia por conta do falecimento, a infelicidade do falecimento do Brandon Lee durante as filmagens do filme. Então, assim, é um filme de 94, a linguagem é antiga, é aquele filmão, assim, é a cara da década de 90, mas eu adoro esse filme. O filme, você engole ele em um segundo, assim, parece que o tempo voa. É tipo o que aconteceu com o Heath Ledger. É, exatamente. Não tem nada a ver com o que você tá falando, mas é exatamente isso aí. É, com certeza. Não tem nada a ver com o Heath Ledger, mas eu entendi o que você quis dizer. O Heath Ledger faleceu. Talvez o Cavaleiro das Trevas tenha adquirido, assim, uma mística ainda maior depois do falecimento dele, né? Mas o Heath Ledger, ele faleceu, eu não lembro os detalhes, tá? Num quarto de hotel, as filmagens já tinham sido concluídas, o falecimento do Heath Ledger não tem nada a ver com a obra Batman, o Cavaleiro das Trevas. O Brandon Lee, ele morreu no meio de uma cena. Você tá entendendo? É completamente diferente, é muito mais pesado e deixa tudo muito mais misterioso, sacou? Ó, morte de Brandon Lee. A realização deste filme foi marcada pela morte de Brandon Lee, filho de Bruce Lee. Uma das cenas rodadas para o filme requeria que uma arma fosse carregada, engatilhada e apontada para a câmera, mas, por causa da distância curta do take, a munição carregada era de verdade, porém, sem pólvora. Após a realização dessa cena, o assistente do armeiro, e não o armeiro que já havia deixado o set, limpou a arma para retirar as cápsulas, derrubando um dos projéteis no cano. A cena seguinte a ser filmada envolvendo aquela arma era a do estruncho de Shelley, sendo que a arma foi carregada com um festim, que normalmente tem duas ou três vezes mais pólvora do que um projétil normal para fazer um barulho alto. O Brandon Lee entrou no set carregando uma sacola de supermercado contendo um saco de sangue explosivo. No roteiro constava que o fanboy deveria atirar em Eric Draven, que é o Brandon Lee, quando ele entrasse na sala estourando o saco de sangue. O projétil que estava preso no cano foi disparado em Lee através da sacola que ele carregava, matando-o. Ele morreu num acidente de filmagem, assim, amadorzíssimo, né, irmão? Isso aqui é um crime, assim, de uma... Olha, e era o filho do Bruce Lee, né, cara? Também já partiu cedo demais. Mas então, primeiro que esse filme vale muito a pena, esse filme vale muito a pena assistir. E segundo, que eu acho que é o maior problema desse novo corvo aí, que a gente acabou de ver o trailer, eu acho que o maior problema é esse aqui, ó. Porque quando anunciaram que ia ser lançado um novo filme do corvo e que o Bill Skarsgård seria o novo corvo, alguns fãs criaram essa imagem aqui, ó. Tá vendo? Bill Skarsgård, The Crow, Coming Soon, experimente no IMAX, ó, Real 3D, Double Piririm Pompom, né? Em breve nos cinemas. Isso aqui é uma imagem feita por fãs, você entendeu? Isso aqui é uma imagem feita por fãs. Devian Art, lá o caralho. E tá todo mundo esperando isso aqui. Aí, de repente, a realidade. Isso aqui é a realidade, ó. Tá entendendo, não? Isso aqui é uma imagem feita por fãs, de como eles imaginavam que seria o novo filme do corvo. E isso aqui é a bigorna da realidade woke, tá ligado? É isso aí. Então não tem como você não ficar decepcionado, cara. Não tem como você, né, não achar que tá tudo uma merda. O cara colocou aqui o gif do Coringa do Jared Leto e o gif do DMC, ó lá, né? Do Dante Emo que a gente já conhece e tal. É muito triste porque você tem uma imagem dessa daqui que mostra o quanto poderia ser maravilhoso. Tá entendendo? Porque é visivelmente o Bill Skarsgård. Alguém pegou a imagem dele, botou a maquiagem. Teve todo o trampo aí, o uniforme certo. O corvo ali atrás. Uma escopeta. Bonitão. Mas não. Eles preferem entregar o Trapper com o olho de mamilos. Tá vendo, ó? Um mamilo é o olho esquerdo da tatuagem. Olha que coisa legal, né? Tem uma lacraia entrando no saco. São tatuagens aleatórias de lágrimas, né? Tem lágrimas caindo no olho. É isso aí. Tá bom? Bom, conforme os senhores podem observar, a minha felicidade não foi assim algo tão palpável, certo? Não gostei mesmo do produto. Esqueci de tirar o alerta. Você gostou do filme do Corvo Barros? O novo? Mas tem que esperar o filme sair, né? Não. Anota, por favor. Anota pro filme. Sete. Pelo trailer, nota sete? Sete. Olha, a gente tem que agradecer e parabenizar. Por que uma nota sete? Posso... Ah, desculpa. Pois não. A gente tem que aí parabenizar e agradecer a escolha do ator e da maquiagem, porque foi uma das piores possíveis, né? Ah, é claro que a gente tá brincando, não dá pra dar uma nota, mas eu não gostei. Eu achei que o personagem foi completamente descaracterizado e, assim, dá uma olhada nessa foto. Quem que fica melhor de corvo? Eu ou o Bill Skarsgård? Dá uma olhada na minha foto aí, ó. Eu acho que eu sou um corvo melhor. Essa é uma foto numa festa fantasia em 2013. É claro que eu tô brincando, tá bom? O Bill Skarsgård é um excelente ator e ele poderia ser um ótimo corvo, porém, não caracterizado como o MC Corvo, né? O Florida Joker. E a coisa se torna ainda mais dolorosa e triste quando você tem acesso àquela imagem, né? Que a gente viu que foi feita por um fã, mas ainda tem isso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui que eu vou te mostrar agora. Mas quando você vê aqui, ó, esse teste de cena do Jason Momoa que foi feito alguns anos atrás e como é que as coisas poderiam ter sido, sabe? Como é que o novo Corvo poderia ter sido? E você percebe que certamente isso aqui tava muito mais próximo do que os fãs estavam esperando. Então, assim, além do problema, né? Da caracterização falha de estar tudo realmente horroroso e, na minha opinião, uma merda, você ainda tem que lidar e viver com o fato de que haviam outras interpretações possíveis muito mais próximas do original. Tava fácil pra caramba de fazer. Eles tinham um ator bom na mão. E eu não tô falando do Jason Momoa, não. Eu tô falando do próprio Bill Skarsgård. Mas o resultado final que temos, aparentemente, é esta merda, tá bom? Me fala nos comentários o que você achou aí do trailer do novo filme do Corvo. Que é um remake ou não é um remake? Eu acho que é um remake, sim. Clica no gostinha. O gostinha é muito importante. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Barros, por mais um vídeo. Tamo junto e até o próximo trailer. Ó, eu continuo sem voz, tá bom? É muito provável que amanhã, terça-feira, não vai ter vídeo. Você me perdoa, eu tô me recuperando e a gente vai voltar ao ritmo normal, ok? Vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem em Estúdio Inglês. Com o método B-Way do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com super desconto pra você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho